Uma inspiração para o OM, inspira. OM OM Consciência sobre o ar entrando e saindo pelas suas narinas. O ar é a manifestação material do prano, consciência sobre essa dimensão macroscópica do prano. Por detrás dessa dimensão existe uma dimensão magnética, energética, e por cima dessa dimensão microscópica existe uma versão mais material. Observe o mundo físico da matéria. Uma consciência da matéria com a expressão macroscópica de um fenômeno microscópico. Tenha consciência do seu corpo físico. Todo esse campo material abriga um princípio transcendente. alma, DR. Consciência no polo material da consciência. Mesma forma que ondas de rádio chegam ao equipamento de rádio, nosso corpo é o equipamento da nossa alma. Consciência sobre o fluxo do prano. consciência na sua traqueia, consciência em todo o teu sistema respiratório. denso, material, palpável, tangível. convidamos agora a nossa mente a viajar conosco. chegando a um lugar onde tem um horizonte onde você claramente vê a terra e claramente você vê o céu. caga consciência para essa bivalência da terra, densa, palpável, material, estula e do céu assim. duas expressões de uma mesma terra, de um mesmo planeta. uma parte densa, palpável, tangível, material e outra parte menos palpável, menos tangível, menos material, mais energética. observe essa relação de algo mais objetivo e de algo mais subjetivo. de algo mais físico e de algo mais metafísico. Tome consciência de uma folha de papel. Observe essa folha de papel. Ela é material. Observe um origami feito com essa folha de papel. daquela avezinha japonesa que seja. Ela também é material. mas ela é uma matéria organizada de uma forma diferente. Pega consciência para um baralho de cartas. fechado dentro do pacote. Fechado dentro do pacote. O baralho é a base material da informação da parte suksma. Observe a importância do esteio da matéria. Consciência sobre o fluxo do prano. O esteio da matéria é parvati, é shakti. A informação organizando a matéria é shiva e a purusha. Tome consciência da Mãe Terra. Ela é o palco de fecundação da consciência. Observe. Revencie. Revencie. Reconheça. A glória da matéria. O desenvolvimento espiritual é facilitado pela presença da matéria. O desenvolvimento espiritual é facilitado pela presença da matéria. matéria e consciência abrigando, estabilizando, dando borda à informação, ao fluxo de energia. Mais uma vez, consciência sobre o fluxo do prano. Mais uma vez, consciência sobre o fluxo do prano. Consciência sobre uma mesa, um baralho e um castelo de cartas. Consciência sobre uma mesa, um baralho e um castelo de cartas. Observe. Ao redor dessa mesa, paredes, camadas que diminuam o movimento de informação nesse ambiente. Observe a importância dessas paredes para que o castelo de cartas de informação possa ser alcançado. Reverencie a importância do corpo como palco de proteção do desenvolvimento espiritual. O mundo material é um presente da consciência divina para facilitar o nosso processo de montar o castelo de cartas. e deixe agora essa mesa com esse castelo de cartas sujeito ao vento, sem paredes. Observe. Observe se é mais fácil ou difícil manter esse castelo de cartas. Quando desencarnamos, nossa consciência fica menos coesa dentro de paredes, dentro de uma camada, de um coxa, de uma esfera de gravidade. Consciência no fluxo do prano. Consciência sobre a importância deste corpo como paredes para o nosso aprendizado de desenvolvimento espiritual, de fazer o castelinho de cá, diante do nosso carro. Respanhe. Presencie as paredes ao seu redor neste momento. Presencie as paredes ao seu redor neste momento. Eles criam borda. eles impedem e nos dificultam que haja um excesso de informação no seu desenvolvimento espiritual essa meditação reverencie o telhado reverencie o chão reverencie as paredes todas elas estão bloqueando excessos de informação seja grato por isso consciência mais uma vez no fluxo do plano consciência sobre a importância dos templos os templos eles abrigam eles protegem eles tornam a prática mais profunda separar a informação serem barreiras diante de um excesso de informação como consciência desse fenômeno de borda o poder da membrana de isolar um sistema do outro isso é a mata consciência sobre o fluxo do plano consciência sobre essa bolha desse corpo facilitando o nosso desenvolvimento espiritual ouro ouro Jai Jai Jagadambe Jai Madurga Jai Jai Jagadambe Jai Madurga Jai Jai Jagadambe Jai Jai Jagadambe O U 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 nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê!